Mari Menezes usa as redes sociais como ferramenta de trabalho. No Instagram tem mais de 27 mil seguidores. O bom engajamento fez com que várias marcas patrocinassem a influenciadora digital. Mas atrai o olhar também de um golpista. Ele veio através de um Instagram, usando o nome do Instagram, fazendo uma parceria comigo, falando que eu ia participar de um sorteio e tudo mais. E assim, como eu recebo esse tipo de proposta todo dia, toda hora no Instagram, eu não achei estranho, não veio estranho na minha mente. E aí ele falou, olha, me passa seu nome e seu número e vou te mandar um link no seu celular e você automaticamente vai estar participando desse sorteio. Eu apertei, automaticamente eu já fui hackeada. Ao perceber que tinha perdido acesso à conta, tentou contato com o criminoso pelo perfil de amigos. No mesmo dia, o excelionatário pediu 2 mil reais para devolver à rede social, como mostra a imagem. Alguns dias depois, ao perceber a alta procura por parcerias que Mari tem, aumentou o valor para 25 mil reais. E assim que o golpista teve acesso livre à conta da Mari, começou uma outra dor de cabeça. Mari, me conta o que ele começou a fazer ali para poder dar mais golpes. Sim, ele começou a postar eletrodomésticos na minha conta, vendendo coisas e pegando dinheiro de outras pessoas com valores super baixos, chamando ainda mais a atenção do meu público, dos meus seguidores. Aproveitou da credibilidade que você tem já há anos ali na rede social para poder aplicar outros golpes. Alguns desses seguidores chegaram a te comunicar? Sim, a maioria veio através do WhatsApp me falar o que estava acontecendo, por que eu estava postando esse tipo de conteúdo, porque eu não faço isso, não posto nada. E aí duas pessoas caíram no golpe e vieram procurar por que e tal. Só que assim, não tinha mais o que fazer, não sou eu que estava lá controlando a minha conta, era outra pessoa. Elas falaram o valor do prejuízo que levaram? Um levou um prejuízo de dois mil reais e a outra levou um prejuízo de trezentos reais. Para se resguardar, ela procurou uma delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Nos últimos dias, a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos tem sido procurada por dezenas de vítimas que tiveram seus perfis de Instagram hackeados. Esses criminosos, depois de subtraírem esse domínio dos perfis, eles passam a comercializar objetos diversos, tais como aparelhos celulares, em nome dessas vítimas que tiveram o seu perfil hackeado. Então, para evitar que você se torne uma vítima e perca esse seu perfil de rede social, o próprio Instagram traz alguns fatores de segurança, tal como a autenticação em dois fatores. E nós, da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, preparamos um passo a passo para vocês seguirem e vincularem essa autenticação em dois fatores a um aplicativo de autenticação. Siga esse passo a passo e evite se tornar uma vítima e ter o seu perfil hackeado. Um golpe semelhante aconteceu há poucos dias com uma personal trainer, conhecida por treinar famosos. Andressa Suíta está com ela há 10 anos. Simária, Zezé de Camargo e Kleber e Cauã também são alguns dos nomes que foram acompanhados por Cláudia. A fama atraiu seguidores e também o olhar de criminosos. Doutora Claudinha, como é conhecida, teve as contas das redes sociais hackeadas. Os bandidos passaram a usar os perfis para vender celulares de última geração pela metade do preço do mercado. Por causa da credibilidade de Claudinha, muitos seguidores, sem saber que se tratava de um golpe, compraram e não receberam nada. O caso foi parar na polícia e depois de muito trabalho, a personal recuperou as contas nas redes sociais. Essa também é a esperança de Mari, que por enquanto criou um novo perfil no Instagram e redobrou os cuidados. É para as pessoas se alertarem, né? Porque procurarem saber um pouco mais, procurar um pouco mais da conta, se vir uma parceria, procurar saber sobre e não clicar em nada, absolutamente nada do que ver no seu e-mail, nas suas mensagens, no seu celular. Porque isso pode ser qualquer pessoa, né? E aí